Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Os matogrossenses nunca compraram tanto como agora. Pelo menos é isso que os últimos dados apresentados pelo IBGE apontam. Nas ruas da capital, o que se vê são clientes e mais clientes com sacolas cheias de compras. O comércio, é claro, agradece. Nos últimos dois anos, a receita bruta das empresas, principalmente do setor varejista, aumentou em Mato Grosso 11%, acima inclusive da média nacional, cuja expansão foi de 8%. Boa parte desse crescimento se deve a classe C e D, responsáveis por 30% do faturamento. Exigente, essa clientela sabe o que quer, qualidade e bom preço. Eu acho que deu uma melhorada. O que é que melhorou? Em preço, qualidade, deu uma melhorada. Até mesmo por causa da concorrência. Hoje tem variedade de lojas, de variedade de merva de regista, utilidades. Então, acho que isso possibilita também o preço um pouquinho mais a menos. E assim, dá possibilidade para a gente também comprar mais. O superintendente da CDL em Mato Grosso, ressalta que o cenário também é positivo no segmento atacadista. Entre os fatores para este crescimento aparecem as boas comissões na hora da revenda. Eu acredito que a entrada do grande volume de consumidores que pertencem às classes mais baixas no mercado de consumo, está criando transformações na indústria para que ela ofereça um produto diferenciado e focado nesse mercado. E hoje, seguramente, eles já representam, de um crescimento, por exemplo, de 10%, eles já representam de 20% a 30% desse crescimento. Por quê? É emprego que foi gerado, são pessoas que têm um poder aquisitivo hoje melhor do que tinha há pouco tempo atrás e estão preocupadas com qualidade, tanto quanto o consumidor da classe A e da classe B. É, mas isso não significa que o consumidor tem de ir à forra. Atenção para os juros, que tendem a aumentar nos próximos dias. Você tem a figura do cartão de crédito, né, que é um crédito pré-aprovado que você tem lá para utilizar. Mas se você não souber dosar isso, consequentemente e principalmente pela alta taxa de juros que está vindo aí ao longo desse primeiro semestre, vai continuar no segundo, isso pode comprometer o teu orçamento no futuro e aí você ficar apertado, principalmente agora que nós estamos chegando na época do Natal. E é bom ter cuidado para poder sobrar um pouco de crédito para gastar.